4h40 da manhã, vamos começar a viagem do Bahrein Arábia Saudita. A viagem do Bahrein para Riage dura em média 5h, são mais ou menos 500km, você sai dessa ilha no Golfo e atravessa aí cortando o deserto por volta de 500km, até chegar na capital da Arábia Saudita. O grande destaque dessa viagem é justamente esse lugar que a gente está agora, que é a Kingfart Causeway, que é um elevado, um conjunto de 5 pontos com 3 ilhas, duas delas inclusive artificiais, que fazem esse trajeto entre a ilha e o continente. Aí você atravessa aqui, paga um pedágio ali na entrada, são mais ou menos aí uns 25km de duração, você corta isso aqui e quando atravessa a fronteira ali que fica bem no meio da ponte, você já está na Arábia Saudita. Como dá para ver aí nas imagens, a viagem é absurdamente monótona, haja café e música alta para manter a tensão, até porque eu sou abençoado com uma esposa que acha que barulho de motor é melatonina e aí dorme antes de se acabar de ligar o carro. É literalmente uma saída só que você tem que pegar logo depois da cidade de Daman, que fica a uns 30 minutos depois da fronteira, e dali até Riad, meu irmão, é pau no gato em linha reta. De vez em quando aparece um camelo para mudar a paisagem. Uma parada bizarra é que são quase 300km sem um posto de gasolina ou uma parada, nadinha. Com o calorão desses, a média do carro foi só diminuindo e eu cheguei a pensar que ia dar pane seca no carro dentro do país que é sinônimo de petróleo, já pensou? No fim das contas, deu tudo certo e ao chegar em Riad, já me mandei direto para o hotel onde estava rolando o Media Day do UFC. E aí para fechar esse primeiro dia de cobertura, a gente vai para a sala do Media Day, que está acontecendo aqui dentro. O Media Day do UFC mudou bastante ao longo dos anos. Eu não sei na verdade se foi esse evento porque era Fight Night ou porque era na Arábia Saudita. É difícil precisar esse tipo de coisa. Mas antigamente, você costumava ter mais acesso aos atletas. Tinha algumas oportunidades de fazer entrevista direto, até exclusivas, naquele estilo Media Scrum. Agora, é tipo uma coletiva de imprensa individual. Todas as respostas são mediadas, nada de conteúdo exclusivo e bastante restrição. E aí, é aquela hora que eu fico entre a cruz e a espada. Porque eu sei como é que está na pele tanto do organizador quanto da imprensa. Se por um lado eu entendo a importância e o valor de ter bastante controle sobre a imagem, o conteúdo e as declarações que saem de uma Fight Week, eu também entendo que isso vem a um preço. Menos conteúdo maneiro sendo produzido pela imprensa que está cobrindo em loco. E aí, se acabou agora o Media Day, estou fazendo o upload ali dos vídeos que a gente gravou hoje. Aproveitei para fazer uma pergunta em português para o Kelvin Gastelum. Acho que vocês devem ter visto no Instagram do Sexto Round também. Brinquei um pouco com o Icranlis Kerov, já conheço ele do Brave também. Então, eu falei com ele sobre esse novo corte de cabelo que ele está ostentando. Agora o pessoal, os colegas de imprensa estão aqui acabando também de enviar seu material. Amanhã, cedo às 8 horas da manhã, a gente já volta aqui porque tem pesagem oficial. Agora é sexta-feira de manhã e a gente está saindo para ir para a pesagem oficial do UFC. O que acontece lá no hotel do evento, que é o Crown Plaza. É um hotel cinco estrelas e tal, que eu claramente não tenho condição de bancar. Por isso estou ficando de outro lugar. Não muito longe também. A gente está passando aqui por Riad, vou aproveitar para falar um pouco sobre a cidade. A Riad é a maior cidade da Arábia Saudita, uma das maiores do Oriente Médio. E é uma cidade bem grande mesmo. Se fosse no Brasil, seria a segunda maior cidade brasileira. Maior até do que o Rio de Janeiro. A cidade tem aí entre 7,7 milhões, 8 milhões de habitantes. É bastante gente. 20% da população da Arábia Saudita toda mora aqui na capital do país. É um calor infernal, assim, eu achei até pior do que o Bahrein. Hoje a previsão do tempo está dizendo que pode chegar a 47 graus. E, enfim, esses extremos de raio ultravioleta. Recebi até notificação no celular falando para tomar cuidado aí. E a gente está passando, obviamente, por isso. Nessa sexta-feira, calma, tranquilo aqui, porque sexta-feira é o dia santo, né, para quem segue o Islã. Então, principalmente aqui na Arábia Saudita, onde fica a cidade sagrada e tal, o pessoal leva isso muito a sério. E, assim, é mais parado do que o nosso domingo mesmo. A gente já está aqui agora no hotel novamente. É manhã de sexta-feira, né? Estou olhando um relógio imaginário aqui. Manhã de sexta-feira para apesagem oficial. São mais ou menos 8h20, 8h30 da manhã. A apesagem vai começar daqui a pouquinho. Aqui na Arábia Saudita e no Oriente Médio como um todo, o UFC se autoregula. Então, não tem condição atlética. Eles próprios organizam e fazem a apesagem naquele esquema, vocês já sabem, de janela, né? Tem duas horas para os atletas se pesarem. De nove às onze da manhã. Vai ser numa sala ali do lado. Vamos lá conferir. Obrigado a todos por estar aqui para o oficial Weigh-In. Live de Saudi Arabia, UFC Fight Night Whitaker vs. Khalifera. E nós vamos começar com a man-around-quem esse entire fight club foi construído. A full-run disputa UFC Middleweight Champion. FUTURE Hall of Famer. E agora o número 3 ranked Middleweight Contender. Robert Whittaker. FUTURE Hall of Famer. FUTURE Hall of Famer. Essa acabou sendo uma pesagem tranquila. Agora a gente tem pouco mais de 20 minutos de evento realizado. 90% dos atletas já apareceram aqui. Só faltam três e dois deles são pesos pesados. Então, na verdade, esses caras estão só esperando um pouco mais porque eles podem se dar o luxo de dormir até mais tarde. Não tem que cortar peso. O único atleta que ainda falta agora é o Shara Bullet. Mas é uma pesagem tranquila até aqui no UFC da Arábia Saudita. Eu tentei aproveitar também e colocar para vocês algumas cenas ali de bastidores, mostrar um pouco dos detalhes do trabalho. Aquilo que a gente não consegue ver quando está assistindo pela TV ou pelo YouTube na transmissão oficial do UFC. E nessa ida da pesagem oficial para a pesagem pública, que foi na Arena, eu vou apresentar para vocês uma das maiores instituições da Arábia Saudita. Que quem já passou pelo Oriente Médio, com certeza, já pelo menos ouviu falar que é o motorista saudita. Ele entra sem dar seta, ele entra sem olhar no retrovisor, ele faz isso tudo na frente da polícia e não tem problema nenhum. Você que se vire para desviar dele. Sorte do cara, porque eu já estou acostumado. Sexta-feira à tarde agora, acabei de chegar no UFC Experience, que fica de fora da Kingdom Arena. Deixa eu mostrar aqui. A Kingdom Arena é isso tudo aqui atrás. É onde vai acontecer o evento amanhã e onde está acontecendo. Não tem muita gente aqui. Na verdade, vou ser bem honesto, não tem quase ninguém aqui. Eu vou dar um panorama de como é que está lá dentro, mas tem bastante coisa. Se você olhar ali, tem um Domino's, um Team Hortons, um café. Eu não sei quem vai beber café com 40 graus. Um McDonald's aqui para trás. O pessoal pode fazer aquelas brincadeiras. Vocês já estão acostumados de fazer barra, soco, para ver quem soca mais forte e tal. E aí, quando acabar, vão ali para dentro, onde vai ter a pesagem oficial agora de tarde e um Q&A com o Alexandre Pantoja também. A pesagem oficial desse evento não teve transmissão ao vivo, mas a pesagem pública teve Daniel Cormier, John Gooden, John Ennick e companhia lá na arena, mas só para o canal aberto ABC nos Estados Unidos. A pesagem rola na mesma arena do evento, onde as lutas acontecem, mas com um layout reduzido. Eles botam um pano preto, fechando dois terços do espaço. Não dá para ver o octógono, lógico, para não acabar com a surpresa. E o palco da pesagem fica na frente desse pano. Sinceramente, não tinha tanta gente assim na pesagem. Mas o público, como pareceu, fez bastante festa, principalmente para o Xara Bullet e para o Ikran Aliskerov. A encarada entre o Volkov e o Pavlovich foi a mais divertida. Os dois quase gravaram um podcast no palco de tanto que falaram. Uma pesagem na conta era voltar para o hotel mais uma vez, dormir, e no dia seguinte me mandar para a Kingdom Marina, que é o novo estádio do Al-Ilau, vulgo time do Neymar. Uma vez mais aí, só para poder acompanhar as lutas agora. Terceiro dia de cobertura, começando agora aqui direto de Riad. Eu estou na sala de imprensa desse UFC Fight Night Arábia Saudita para dar início a essa cobertura aqui. Como o dia hoje é mais barulhento, a gente tem microfones, música, pessoas falando e tal, eu vou tentar narrar mais em off para vocês as coisas. Então eu vou filmar bastante aqui durante todo o evento. Volto no final para dar uma última palavrinha para vocês, para a gente encerrar esse vlog. O que eu posso falar do evento que não deu para ver na TV? Bom, a arena não estava completamente lotada. Acho que vai dar para ver nas imagens aí que havia sim alguns lugares vazios. De toda forma, passa longe de ser um fracasso. Foram 12 mil ingressos vendidos dos 15 mil colocados à venda, e isso é sempre bom lembrar, na estreia do UFC na Arábia Saudita. O ingresso mais barato custava R$ 100,00 sauditas, que é o equivalente a tipo R$ 140,00 ou R$ 25,00. Mas tinha ingresso de tudo que é preço e bem mais caro. Só para vocês terem uma ideia, a Raíssa ganhou o ingresso dela do Icrã e da equipe. Esse lugar era lá no chão, perto do octógono, e estava a R$ 3.000,00 de reais, que se a gente for converter, dá mais ou menos R$ 4.400,00 ou R$ 800,00. E eu falei com ela, deu sorte porque ganhou, porque senão ia sentar lá na arquibancada, lá em cima, no ingresso sem pratas. Eu dividi meu tempo entre o espaço destinado para a mídia dentro da arena e a sala de imprensa, que ficava numa tenda lá nos fundos. Nessa sala de imprensa tem um bufê que fica servindo o rango direto, água, ponto de energia, internet, TVs que ficam passando o evento durante toda a noite, e é para onde os atletas vão depois da luta para suas coletivas. De novo, pouca ou nenhuma chance de exclusiva. Esse querido aí da imagem, do Quirguistão, por exemplo, tomou um puxão de orelha porque estava segurando o Gafurov demais. Dentro da arena eu achei meio embaçado só o esquema da comida e água, que era só naquela área lá fora que eu mostrei antes, durante a pesagem. Sim, não é incomum ter esses espaços de food truck e tal, mas você ter que sair sempre que quer qualquer coisa acaba sendo pouco prático. Eu vou dar um desconto também, porque claramente a arena não está completa ainda. Como o Aulilau vai jogar lá só na próxima temporada, não está tudo 100% operante. Do ponto de vista de produção, com certeza deram uma caprichada no volume das luzes e também usaram os telões ali do lado que estão instalados no ginásio já. Isso foi o mais fora do habitual que eu consegui reparar. Eu não preciso falar das lutas, porque isso vocês viram, ouviram o podcast e já sabem de tudo. Mas uma observação sobre o público, no entanto, é que aquele clima que a gente já tem nos eventos do Brasil, por exemplo, não existe. Não é que a galera não se empolgue, principalmente quando anunciaram o lutador do Bahrein ou outros muçulmanos famosos. Mas, via de regra, não foi a atmosfera mais eletrizante de todos os tempos. O que também, sejamos justos, é compreensível. A gente está falando de um país que ficou fechado por décadas e que ainda está se habituando não só com o esporte, mas também a receber eventos. E é isso então, pessoal. Agora acabou a cobertura do UFC Arábia Saudita. A luta principal acabou tem uns 40 minutos. Eu participei da entrevista coletiva, fiz até umas perguntas para o Dana White sobre o UFC na esfera, sobre a volta aqui para a Arábia Saudita. Espero que vocês tenham gostado dessa edição um pouco diferente do documento queixo enquanto eu faço essa despedida aqui com vocês, com o Alexander Volkov falando lá no fundo. Inclusive, o clima ficou meio pesado entre ele e o Sergei Pavlovich. A imprensa russa parece que tomou as dores do Pavlovich e a treta está rolando ali enquanto eu faço essa despedida. Como de costume, eu peço que se você gostou desse vídeo, não deixe de dar um like, se inscrever no sexto round. Ajuda demais esse vídeo a chegar a mais e mais pessoas. Também comenta aqui embaixo, porque o engajamento de vocês faz com que o documento queixo volte mais e mais vezes aqui no sexto round também. Peço desculpa porque tivemos uma pausa aí forçada, porque eu acabei ficando doente na última semana que estava programado e saiu o programa, mas já estamos aqui de boa. E aqui no canto vai aparecer uma playlist para você maratonar todas as edições do documento queixo, beleza? Valeu, um abraço e até mais.